E hoje no nosso quadro Sena Cultural nós vamos receber um coral, o coral da Primeira Igreja Batista de Picos, que já está aqui preenchendo todos os estúdios do nosso JDP, que quando chega essa época do ano, claro, você sempre lembra de trilhas natalinas, geralmente as pessoas já ficam nesse clima de Natal e tem a presença, claro, das confraternizações, as reuniões também, muitas vezes com a presença dos corais. E hoje quem está brilhantando o nosso Sena Cultural é o coral da Primeira Igreja Batista de Picos. Pessoal, boa tarde. O Victor Cardoso, membro do grupo, vai trazer algumas informações para a gente, Victor, em nome, eu dou boa tarde para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao Jornal de Picos. Boa tarde, muito obrigado. Como você já disse, meu nome é Victor Cardoso e somos o Coro Luz e Sal da Primeira Igreja Batista de Picos. Victor, explica para a gente, há quanto tempo o coral nasceu, já está na estrada e há quanto tempo? Música faz parte de qualquer igreja, né? Igreja evangélica é especial, mas o Coro Luz e Sal tem uma formação de 18 anos. Então, desde 2005, nós temos atualmente este grupo, nesta temporada, podemos dizer assim, somos 54 integrantes. É muita gente, né? É muita gente. Como é que funcionam os ensaios? Vocês, ao longo do ano, têm uma preparação ou quando se aproxima mais do Natal, têm uma programação voltada só para esse momento do ano? Não, o Coro Luz e Sal trabalham durante todo o ano, sob a regência de Germano. Nós temos ensaios sempre às terças-feiras, são ensaios noturnos. Então, os irmãos, os membros da igreja que participam do coral vão até a igreja na terça, onde os ensaios são conduzidos, preparação vocal, a toda técnica, ensino de partitura e, claro, o ensaio das músicas. A gente observa que tem pessoas aqui de várias faixas etárias, né? De idade, é um coral bem plural. Sim, tem adolescentes, jovens, adultos, o Coro, a partir de 13 anos, 14, já pode fazer parte do Coro Luz e Sal, porque, além dele, nós temos outros grupos de música na igreja, o Coro Infantil, por exemplo. Mas esse grupo aqui é para adolescentes, jovens e adultos. Vamos de música, então? O que é que vocês prepararam para a gente? Nós preparamos duas canções, Tu Viestes Aqui e Tu Senhor. Coro da Primeira Igreja Batista de Picos, hoje, assinando o nosso quadro Cena Cultural. No silêncio de um templo, na pureza de um louvor, O escuro foi quebrado, a esperança, enfim, raiou. Uma chama foi lançada, perfurando a escuridão. Tinha um povo que clamava, se ouviu feliz canção. Tu vieste aqui, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Messias, para nos salvar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Aleluia, Deus connosco, o mais digno das canções. Tu vieste a nós, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Deus, para nos faltar. Tu vieste a nós, meu Cristo, pra dar esperança e paz. Tu vieste a nós, meu Deus, para nos faltar. Maravilhoso és o grande Deus. Que lindo, pessoal. Parabéns pelo talento de vocês. Aproveitar aqui, enquanto o Vitor está se posicionando, aqui novamente para conversar com a gente. É isso. Toda sexta-feira você tem música ao vivo aqui dentro do seu Jornal de Picos. A gente sempre trazendo os mais diferentes estilos musicais. E hoje, nessa sexta-feira, 15 de dezembro, trazendo pra você toda essa calmaria, essa mensagem, através da música com o coral da primeira igreja batista de Picos. Vitor, todo mundo consegue? Todo mundo pode cantar no coral? Ou tem que ter um dom, tem que ser afinado? Ou vocês conseguem pegar aquela pessoa que assim, ah, eu gosto de cantar, eu não sou tão afinado, mas o coral pode me educar, educar a minha voz. Todo mundo da igreja tem paz? Se pode participar do coral? Todo mundo, membros e congregados da nossa igreja podem fazer parte do Coro Luz e Sal. E as técnicas, a afinação, tudo isso é aprimorado nos ensaios. Então, claro que a gente sabe que tem pessoas que tem esse talento natural, esse dom e etc. Mas na igreja, o coral tem uma função educativa. Então, a disciplina, você pode ver o uniforme, a organização, a postura. Então, tudo isso pode ser aprendido. E no Coro Luz e Sal, a gente tem essa oportunidade. Então, muitos de nós aqui que hoje somos um pouco mais afinados, fomos aprendendo no Coro Luz e Sal. A ida ao ensaio, a disciplina, a responsabilidade, o compromisso semanal, estar ali na igreja ensaiando, faz com que isso fique melhor, claro. Cada vez mais. Então, são mais de 10 anos, né? Na verdade, tem muito mais, porque antes disso já existia um outro coro, que não tinha o nome de Coro Luz e Sal. Eu disse 18 anos de Coro Luz e Sal. Mas a nossa igreja, a primeira igreja de Batista de Picos, ela tem 48. Então, desde o seu início, já tem a parte musical, né? Pessoas cantando, conduzindo o louvor da igreja. Então, isso só foi sendo aperfeiçoado. E também o nosso regente, ele é formado em música, pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Então, ele conduz, orienta, já que tem toda a técnica, e nós estamos ali aprendendo, desenvolvendo, e claro, tudo sob a graça e a direção do nosso Deus. Que bacana, rapaz. 18 anos, quase duas décadas, quase 20 anos da formação do Coro Luz e Sal. Vitor, queria agradecer a participação de todo mundo. Vocês se apresentam só na igreja, ou quem está em casa, por exemplo, tem uma solenidade, uma confraternização de uma empresa, uma instituição, uma escola, uma universidade. Vocês recebem convites também? Vocês se apresentam, além de se apresentar na igreja? Sim, hoje à noite, por exemplo, nós estaremos participando do programa da nossa cidade, a Secretaria de Cultura nos convidou. Estaremos à noite na Praça Félix Pacheco, com outros grupos da cidade, também um programa de Natal, né, a época, e pede isso. Então, nós recebemos o convite, estaremos participando. E já tivemos a oportunidade de ir também a outros órgãos, outros lugares da nossa cidade e até da nossa região. Mas eu queria também fazer um convite, eu não sei se posso, se o momento é esse. Nós estamos elaborando um programa para o Natal, final de ano da nossa igreja, um programa muito especial, com a participação do coro de sal, é claro, mas também dos outros grupos da nossa igreja. E ele começa na próxima quarta-feira, dia 20. Nós teremos um programa intitulado Natal Branco, às 19h30, onde a gente vai com uma peça de cor branca. E aí nós temos a oportunidade de doar alimentos, calçados, brinquedos e roupas, para que famílias carentes não passem o Natal em branco. Então, tem uma jogada aí das palavras, o Natal Branco, para que alguns não passem o Natal em branco. No dia 24, véspera de Natal, a gente sabe que as pessoas se reúnem para a ceia, mas mais cedo, às 19h, nós teremos um musical, um musical, uma cantata de Natal, com o coro infantil da nossa igreja, Natal no Egito. No dia 25, que é feriado, segunda-feira, o coro Luiz e Sal vai apresentar uma cantata também, um musical de Natal intitulado Um Novo Natal. E no dia 27, nós teremos um programa intitulado Maravilhoso Conselheiro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é uma data tão importante, porque as pessoas estão sensíveis, mais emotivas, pensando nas suas famílias, que nós aproveitamos para celebrar, porque para nós não importa o dia ou o mês, o que importa é que Jesus nasceu, e que Ele nasceu com um propósito, com uma missão, que Ele veio ao mundo, que é nos resgatar do pecado. Então, o nascimento de Jesus é uma data que precisa ser muito celebrada, e por isso a nossa igreja, através do Ministério de Adoração e Louvor, vai fazer quatro cultos de Natal. E nós queremos convidar todos vocês aqui da TV, todos que nos acompanham para participar, serão muito bem-vindos. A gente que agradece, está feito o convite, então. E para você que quer acompanhar presencialmente, ver de pertinho, o coral Luz e Sal se apresentando, hoje à noite, no centro da cidade, na Praia Félix Pacheco, a partir das 19 horas. Sim. A partir das 19 horas, olha o convite especial de você ver todo esse grupo harmônico, tão afinados, se apresentando ali para você. Reúne a família, leva os filhos, a família toda, convida todo mundo para se fazer presente hoje à noite, lá na Praça Félix Pacheco. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês, tá? Que Deus continue abençoando. Um excelente final de semana para você, para você rever as nossas reportagens, é só você acessar o CV Play. Te aguardo próxima semana, segunda-feira, no horário de sempre, a partir de 12h10. Logo na sequência, está vindo aí o Jornal do Piauí, com Tiago Melo, Elivaldo Barbosa e grande elenco, trazendo a maior e melhor cobertura de política do Estado do Piauí. A gente encerra o Jornal de Picos desta semana com o Sena Cultural, assinado hoje pelo coral Luz e Sal, da Primeira Igreja Batista de Picos. A gente encerra o Jornal do Picos. A gente encerra o Jornal do Picos. A gente encerra o Jornal do Picos. Sempre com zombaria dizem que não há esperança em Deus. A gente encerra o Jornal do Picos. 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 A gente encerra o Jornal do Picos.